Super Mulher De pegar macho pelo pé Reencarnação Da Princesa do Daume E sou uma filha Lá das Minas do Salomão Me Spama em mim Lua cheia sobre a cava Mulão Balanga Terceira me fiz e sabe Lendo assim A conta certa traboniça Fugadile Garavadieria Coloringa Pedra Sabau Penile aqua boa jimuringa Tu te arranca Curo de paixada Curo de paixada Curo de paixada Princesa do Daume Sua coisa feta Se malandroxa confugita Falou em maixeira Mas sou usado em palmenta Sua coisa benda Sua coisa benda Sua coisa benda Criar Sua coisa benda Sua coisa benda Sua coisa benda A mulher que nasce estriza lá no da unir Vá com o matinho, fecha o caminho com a cinza Deixo me luta, lê lê da cúca, zoa tá e cinza Pra não ficar bobo, meu novo giro Tu te pegar pelo bem Pra não ficar bobo, meu novo giro Tu te pegar pelo bem Tu avatar, furo, tu te botar Furo, princesa do da unir Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!